graça e paz da parte de deus nosso pai e da parte de nosso senhor jesus cristo seja com você e toda sua família ali ó nós temos a minha mais recente pintura que é o jardim do paraíso e acabei de vendê-la ontem não é para uma tia chamada tia zilma e a zilma pediu a obra pediu que eu emodurasse estou esperando a obra secar para mandar emodurar e hoje eu quero ler um texto aqui da bíblia para que nós e venhamos a refletir sobre o amor de deus o amor de jesus cristo nosso senhor porque ele é deus por cada um de nós se você tem passado por tanta dificuldade tanta experiência difícil que você já está tanto tempo esperando uma mudança um acontecimento você já perdeu a sua fé que você apenas está esperando o milagre acontecer de um anjo descer do céu e agitar as águas na sua vida quero lhe dizer que só jesus pode fazer não tem anjo não tem homem com poderes especiais só jesus cristo nosso senhor pode trazer uma mudança na sua vida eu quero ler o texto que está aqui ó no evangelho de joão meu homônimo a bíblia sagrada no evangelho de joão capítulo 5 e diz assim depois de uma série de cura de jesus depois de curar o filho de um oficial do rei foi de uma série de circunstâncias diz assim capítulo 5 do evangelho de joão depois disso havia uma festa entre os judeus e jesus subiu a jerusalém ora em jerusalém a próxima porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu betesda o qual tem cinco altentres nestes jazia grande multidão de enfermos coxos cegos coxos e paralíticos esperando o movimento das águas porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo e jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo disse-lhe queres ficar são? o enfermo respondeu-lhe senhor não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque mas enquanto eu vou descer outro antes de mim jesus disse-lhe levanta-te e toma tua cama e anda logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu e aquele dia era um sábado então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado é sábado não te é lícito levar a cama e ele respondeu aquele que me curou ele próprio disse toma tua cama e anda perguntaram-lhe pois quem é o homem que te disse toma tua cama e anda e o que foram curados não sabia quem era porque jesus se havia retirado em razão de ir naquele lugar haver grande multidão depois jesus encontrou-o no templo e disse-lhe eis que já estás são não peques mais para que não te suceda coisa pior e aquele homem foi e anunciou aos judeus que jesus era o que eu curara e por esta causa os judeus perseguiram jesus e procuravam matá-lo porque fazia coisas no sábado e jesus lhe respondeu meu pai trabalha até agora e eu trabalho também por isso por isso pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque não só quebrantava o sábado mas também dizia que deus era seu próprio pai fazendo-se igual a deus mas jesus respondeu e disse-lhes na verdade na verdade eu vos digo que o filho por si só não pode fazer coisa alguma se não o vir fazer ao pai porque tudo quanto ele faz o filho o faz igualmente porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz e ele lhe mostrará maiores obras do que estas para que vos maravilheis pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica assim também o filho vivifica aqueles que quer e também o pai a ninguém julga mas deu ao filho todo juízo para que todos honrem o filho como honra o pai quem não honra o filho não honra o pai que o enviou na verdade na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação mas passou da morte para a vida em verdade em verdade eu vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de deus e os que a ouvirem viverão porque como o pai tem a vida em si mesmo assim deu também ao filho ter a vida em si mesmo e deu-lhe poder de exercer o juízo porque ele é o filho do homem não vos maravilheis disso porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma como ouço assim julgo e o meu juízo é justo porque não busco a minha vontade mas a vontade do pai que me enviou se eu testifico de mim mesmo meu testemunho não é verdadeiro há outro que testifica de mim sem que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro vós mandaste a João e ele deu testemunho da verdade eu porém não recebo testemunho de homens mas digo isso para que vos salveis ele era a candeia que ardia e alumiava em vós que quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz mas eu tenho maior testemunho do que o de João porque as obras que o pai me deu para realizar as mesmas obras que eu faço testificam de mim de que o pai me enviou e o pai que me enviou ele mesmo testificou de mim vós nunca ouviste a sua voz nem viste o seu parecer e a sua palavra não permanece em vós porque naquele que ele enviou vós não credes não credes vós examinais as criaturas porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna e são elas que falam de mim testificam de mim e não quereis vir a mim para ter desvida eu não recebo glória dos homens mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus eu vim em nome de meu pai e não me aceitais se outro vier em seu próprio nome a esse aceitareis como vós podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus não cuideis que eu vos hei de acusar para com o pai a um que vos acusa Moisés em quem vós esperais porque se vós cresces em Moisés crerias em mim porque de mim escreveu ele mas se não credes nos seus escritos como crerês nas minhas palavras João Evangelho de João capítulo 5 esse texto trata da cura de um paralítico naquele tanque de Betesda que era uma piscina grande com várias alpendres como diz a palavra né vários degraus e ali chamado também de tanque da misericórdia ou tanque da graça entre tantos que haviam ali já perdido a esperança não é havia um homem que já estava há 38 anos todo dia ele sabe Deus como se arrastava até aquele tanque porque esperava que viesse num determinado momento um anjo que agitava aquelas águas e o primeiro que descesse ao tanque ficava curado mas é a primeira vez que a Bíblia é registra Jesus chegando para um sujeito que estava deitado nesse estado de prostração há 38 anos e Jesus sabia que ele estava esse tempo todo ele pergunta tu queres ficar sã? queres ficar curado? e o rapaz tão desencantado tão desacreditado que estava devido estar há tanto tempo ali e não tinha um amigo sequer que o ajudasse a descer aquelas águas quando elas fossem agitadas não tinha ninguém ele tinha esperança né ele tinha alguma esperança pois ele estava ali há 38 anos esperando esse anjo acreditava em anjos mas Jesus chega para ele e diz queres ficar sã? e ele não diz logo ele poderia ter dito quero lógico né lógico mas não o homem diz para ele olha senhor eu não tenho ninguém não tem homem algum que quando a água agitada me coloque no tanque mas enquanto eu vou desce outro antes de mim isso é impressionante como Jesus é amoroso bondoso Jesus olha para aquele homem e diz levanta-te toma tua cama e anda e o homem fica curado na mesma hora mas ao encontrar-se com os religiosos fariseus logo em seguida no sábado que era dia proibido de fazer dia santo os homens não podiam fazer nenhuma atividade e os caras vêem aquele homem andando com a sua cama carregando a sua maca a sua cama eles olha sábado você não pode trabalhar no sábado e o homem diz para ele rapaz aquele que me curou ele mesmo disse toma tua cama e anda e depois nós temos esse diálogo maravilhoso em que Jesus perante aquelas autoridades religiosas coloca-se realmente quem ele é o verdadeiro Deus coloca para aqueles homens toda a a verdade sobre si mesmo dizendo para eles olha eu só faço o que vejo o pai fazer né ele diz assim olha quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação mas já passou da morte para a vida você está assim como aquele homem há tanto tempo sem sem fé acreditando que a vida é um vazio total você está como aquele homem lá no tanque de Bethesda Jesus está chegando Jesus está chegando para você dizendo você quer ficar são muitas vezes a cura não é externa como foi o caso desse rapaz não é que teve o seu a restauração do seu corpo muitas vezes a cura é na alma é no coração é um coração que vive sem esperança vive sem alegria que vive como como quem diz assim esperando a morte como diz a música de Raul Seixas com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar aí Jesus diz que quem nele crê tem a vida eterna que ele é Deus ele e o pai são eu espero que essa mensagem tenha feito eco no seu coração tá portanto se você gostou se inscreva curta comente e compartilhe para que o bom perfume de Jesus se espalhe por todo esse planeta amém